Bom dia pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar que o Baigon, esse Baigon aqui é bom Esse é muito bom, o tanto de barata que ele matou, eu indico Pode comprar que esse aqui mata barata mesmo, olha o tanto de barata que ele matou Tem uns que estão ainda tontos, mas morre, não aguenta Isso é eficiente Esse eu indico, pode comprar As barata tudo morta, olha, ainda tem uns aqui que estão meio a tanto, mas morre